Uma fração de milícias da polícia militar que o meu irmão ao invés de reprimir que eu teria feito e já vou indiciando o que é que eu vou fazer deixou por negócio de direitos humanos, de tolerância, não sei o que e tal, virou líder político Hoje você tem soldado vereador, soldado cabo deputado federal, capitão deputado estadual e protegendo as milícias da polícia Olá meus amigos e amigas das redes sociais ontem eu cheguei em casa cansado, cerca de 22h30 procurei na TV algo interessante para assistir não encontrando, fui assistir Grêmio e Flamengo, partida da Copa do Brasil terminou de forma emocionante com o Flamengo empatando no último minuto e só hoje de manhã é que eu recebi no celular milhares de mensagens, de vídeos, de indagações acerca de uma entrevista que um presidenciável deu na Globo News não tendo proposta, não tendo ideia, não tendo capacidade de atrair a atenção da população brasileira ele resolveu simplesmente me agredir e agrediu o soldado Noel, que é vereador, aqui na capital é o mesmo presidenciável que por preconceito, ao se deparar com o vereador negro na primeira capital do país chamou esse vereador de capitão do mato esse rapaz é um capitão do mato é o mesmo presidenciável que chamou uma promotora de justiça de filha da puta um filho da puta desses faz isso é o mesmo presidenciável que disse que receberia o povo do Moro a bala ele que manda me prender, eu vou receber a toma dele na bala é o mesmo presidenciável que disse que se fossem prender o Lula ele iria sequestrar o Lula e levar o Lula pra fora do país a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada era só blefe, cadê a coragem desse homem que disse que vai resolver o problema da violência no país e o estado do Ceará até entrega as facções e esse estado foi governado por ele, pelo irmão dele e hoje é governado por um aliado dele cadê a coragem desse presidenciável pra mandar bloquear o sinal do celular nos presídios aqui no Ceará que as facções tomaram de conta do estado do Ceará ele que não tem proposta, ele que já foi condenado diversas vezes por calúnia, por difamação não tendo assunto, não tendo proposta vendo que a candidatura tá afundando resolveu simplesmente nos agredir porque só nós temos a coragem de fazer oposição a eles aqui no estado do Ceará então esse coronel de Araque pensando que vai vencer a eleição do país com o desequilíbrio dele jamais vai conseguir fazer isso eu queria pedir a cada cidadão que tá assistindo que compartilhe pra que todo o país saiba quem é de fato Ciro Ferreira Gomes eu digo o nome dele, não tem coragem de dizer o meu? pois eu digo o dele Ciro Ferreira Gomes não tem a menor condição de conduzir esse país porque é desequilibrado e não respeita o próximo distrata o médico ele disse que o médico é igual o sal branco barato encontra em qualquer esquina ele distrata o professor ele distrata o paciente porque ele foi secretário de saúde nesse estado e a época que ele foi secretário de saúde a saúde só piorou até hoje a saúde do estado passa por sérias dificuldades foi consultor da Secretaria de Segurança e hoje a segurança do estado do Ceará está na mão das facções que expulsam os moradores dos conjuntos habitacionais e lá instalam seus quartéis generais do crime hoje ele tem apoio aqui no estado do Ceará do crime organizado do cidadão de bem não mas o crime organizado está apoiando e com certeza o bem vai vencer o mal e ele nunca vai ser presidente do nosso país o caso doia 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 o o Obrigado.